Fala galera, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car É meus queridos, sejam bem-vindos, todos os novos inscritos, está tendo bastantes inscritos novos aí no canal E claro, todos vocês, independente de serem novos ou não, sejam bem-vindos, espero que vocês curtam esse vídeo Galera, desde já não esquece de dar aquele like, se você não é inscrito, se inscreva no canal Se você é novo no canal, meu, tem muitos vídeos legais nesse canal, faça um tour, tem bastantes vídeos legais A gente está fazendo vídeos da Fórmula 1, do jogo PS4, galera, está sendo muito engraçado Quem está assistindo, está gostando, pelo menos uma risada no jogo você vai dar, entendeu? A gente está fazendo um negócio bem de comédia aí, não tão bem de comédia assim, mas claro, tem uma comediazinha É algo para a gente se divertir, galera, para se alegrar nessa quarentena aí E o pessoal está curtindo, está sendo bem legal, se você não assistiu Tem vários jogos aí da Fórmula 1, PS4, assiste aí que vocês vão gostar Galera, assim que nós chegarmos a 10 mil inscritos, eu vou estar fazendo sorteio de uma miniatura Então, se você gosta do canal, curte o canal, dê bastante like para cada vez mais o YouTube estar mandando aí para a galera Se você tem conhecidos, colegas, manda para a galera, fala, assiste esse canal aqui e tal, bacana, se inscreve lá Dá essa força para a gente chegar o mais rápido possível a 10 mil inscritos que nós vamos sortear uma miniatura Aí depois eu faço uma enquete aí ou na comunidade, fiquem atentos na comunidade aí no YouTube Ou no Instagram, normalmente eu faço nos dois, mas a preferência eu dou mais para o Instagram Então é importante você estar aí no Instagram para não estar perdendo essas coisas, galera Sorteio das miniaturas, eu só posso fazer no Instagram Então vai lá, se inscreve, ah, né, depois eu não tenho Instagram Galera, é facinho de fazer, faz lá rapidão E aguarda, aí assim que eu anunciar, vou estar provavelmente anunciando aqui no YouTube Aí você fica esperto, vai lá, curte e participa para você ganhar uma miniatura O último sorteio que a gente fez, pô, de quantas pessoas que tinha no canal na época, tinha 6 mil inscritos Pô, umas 15 só participou É muito pouco, entendeu? Então eu quero dar esse presente para vocês, quero presenteá-los, né, com forma de agradecimento Então é importante você estar lá no Instagram, todos os vídeos meus eu deixo o link abaixo aí na descrição O link do Instagram Então aproveita, galera, vai lá Nem que não seja nem para curtir nada, mas fique esperto Que aí quando tiver o sorteio, vocês participam, né É algo assim, é uma oportunidade que eu tenho de estar agradecendo a vocês, dando uma miniatura de presente Aí eu estou em dúvida, ou eu dou uma por 32, ou uma por, que é dessas daqui, né Por 43, que são menorzinhas Ou uma por 24 Aí a gente vai escolher lá, ou pega uma temática Ou pega uma, para vocês curtirem, não sei, a gente faz uma enquete Ou eu escolho mesmo uma E coloco o nome do canal Eu fiz isso lá do ônibus, meu, ficou muito legal O Guilherme que ganhou, e ficou muito feliz, né Eu escrevo o canal Minus.car Que foi aquele ônibus aqui, ó Que eu sorteei Tá bom, galera? Fiquem com o vídeo Espero que vocês gostem aí Abração E até mais! Tchau, tchau! Fui! 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto